Memória.doc Hoje nós estamos falando sobre Augusto dos Anjos, estamos aproveitando, falando também sobre o trabalho do professor Jairo César, que é o homem que estuda com muita profundidade a vida, a história deste grande poeta paraibano que foi o Augusto dos Anjos. Aí eu estava mostrando os livros aqui e tem mais livros. Foi esse João Pessoa que você mostrou, né? E esse aqui é do homem, né? Esse é do nosso poeta de todos os tempos. E nesse livro aqui, como é o seu trabalho nele? Aí eu procuro fugir do estereótipo negativo de poeta da morte e poeta da podridão. Nesse livro, os leitores vão encontrar um Augusto mais humano. É uma biografia em quadrinho onde eu prezo pelo lado único, com o objetivo justamente de aproximar a criança e o adulto. Eu tenho recebido contato de vários leitores adultos que dizem Eu tinha medo de Augusto dos Anjos. E hoje eu já consigo chegar perto de Augusto por causa do quadrinho. As professoras também dizem que tem facilitado muito o trabalho. Então, é um livro, primeiro que foi o livro que mais vendeu, o livro que me projetou, inclusive, para fora do Estado. E um livro pelo qual eu tenho um carinho muito grande, que foram muitos anos de pesquisa. Eu acho que a gente conseguiu chegar no resultado bem legal, eu e a Luísa. Quando foi que você começou a estudar Augusto, conhecer Augusto, ler Augusto? Minha mãe é natural da Usina Santa Helena. É um engenho pau d'arco. Era um antigo engenho pau d'arco, virou a Usina Santa Helena. E a minha mãe cresceu na casa. Lá tinha um cacimbão, um poço desativado. E minha mãe, minha avó dizia, não vá para perto daquele cacimbão, não, senão a alma de Augusto dos Anjos vai lhe levar lá para baixo. E minha mãe cresceu sobre essa soma. Foi, né? Então, desde a infância que eu venho alimentando isso. Meu pai é professor, é artista plástico, mas nós não tínhamos muitos livros em casa. O professor ganha, hoje ganha pouco, mas naquela época ganhava menos ainda. Mas eu tinha um amigo... Nós somos sofressores. Somos sofressores, é o salário que precisa melhorar muito. Mas eu tinha um amigo meu, que o pai dele era bancário. E naquela época o bancário ganhava bem. Lá tinha muitos livros. E eu ia filar o livro lá, né? E tinha um exemplar do eu. E aí eu, com 10, 11 anos, li o poema chamado Versos a um Corveio. Numerar as sepulturas. E o poema termina assim, infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Eu sempre fui muito ruim de matemática e eu ficava dizendo, meu Deus, as continhas que a minha professora passa, eu já tenho trabalho, imagina um Corveio, que a conta dele não acaba mais. E aquilo me arrebatou de uma forma, eu não entendi quase, entendi 10% das palavras que estavam ali. Mas a sonoridade, aquelas imagens me tocaram e desde os 10 anos de idade eu leio Augusto dos Anjos. E aí, em 2006, me tornei o primeiro diretor do Memorial Augusto dos Anjos. E como toda criança é curiosa, as coisas curiosas que ele escrevia, uma forma diferente, te chamava a atenção? Me chamava. Eu não compreendia muita coisa. Com 10 anos, eu não consigo compreender Augusto dos Anjos. Mas alguma coisa me chamou a atenção e aí eu fui, comecei a ler, me apaixonei por poesia, por filosofia. Fiz o curso de letras por causa de Augusto dos Anjos. Hoje o estudo de filosofia também me interessa muito em filosofia por causa da poesia anjosiana. E aí virei diretor do Memorial Augusto dos Anjos. Nesses estudos, professor Jário César, quantos sonetos, poemas o poeta escreveu? Olha, o Eu, que passou no Crivo de Augusto dos Anjos, foi publicado em vida, tem 58 poesias. 58. Depois que ele morreu, aí veio a segunda edição com Eu, poesias completas. E depois, a partir da terceira, Eu e outras poesias com o Gustavo. Existem outros poemas ou sonetos dele que não foram publicados? Existe hoje um trabalho que eu considero o mais completo, que é um da editora Nova Aguilar e Alex Ceguino. Augusto dos Anjos, obras completas. Ah, sim. Nele você tem toda a poesia. Ah, esse aí tem tudo mesmo? A poesia, a prosa, ele fez alguns discursos, escreveu alguns artigos, algumas crônicas, inclusive as crônicas pau-darquenses e as cartas. Mas ele se notabilizou pela poesia. Ele, no trabalho poético dele, parece que ele enfatizava muito a figura do pai. Ele tinha saudades do pai? Ele demonstrava isso? Muito. Quando o pai morreu, ele escreveu quatro sonetos falando sobre o pai. O pai foi a grande figura, o grande mentor intelectual da vida de Augusto dos Anjos. Era um homem culto. Era um homem culto. Foi a pessoa que trouxe os livros para ele. Augusto lia tudo. Augusto falava italiano, latim, grego. Lia nessas línguas, em inglês, em francês. Então, foi o pai que ofereceu tudo isso a ele. Então, a morte do pai foi uma grande queda para ele. Sofreu bastante. Ele escreveu muito A Sombra do Tamarindo? Sim. O Tamarindo, que ainda está lá hoje, era o local preferido de Augusto. Era o local onde ele ia relaxar, ia se refrescar nos dias quentes. Então, é um local muito caro, um local de uma energia muito especial. As pessoas que estudam a obra de Augusto, que têm alguma relação de amor com a figura do poeta, quando chegam lá, geralmente se emocionam. A longevidade dessa árvore não tem prejudicado a estrutura dela hoje, não já? A árvore é um ser vivo. Sim. Qualquer outro vai ter um fim. Ele, nos anos 80, foi acometido por um fungo muito violento. E um homem chamado Adilon Ribeiro Coutinho, que ele fosse justiça a ele, contratou do próprio bolso, um biólogo que veio de São Paulo, e aplicou uma técnica que salvou o pé do Tamarindo. Só que essa técnica está ultrapassada, que é concreto. A base do pé é toda de concreto. E há alguns anos atrás, alguns meses atrás, essa base trincou. E nós tivemos que, de emergência, convocar o pessoal da Ematerra. Eu já ia perguntar isso. Eu gostaria de agradecer demais. E, em parceria, Prefeitura, Governo do Estado, através da Ematerra, nós fizemos um tratamento de revitalização no pé. E a gente acredita que o pé ganhou uma sobrevida de entre 30 e 50 anos. E esse pé de Tamarindo, ele, com esse tratamento tudo, com esse sofrimento através do tempo, como é que está a copa da árvore? Ela é verde, bonita. É verde, bonita, lhe dá sombra o dia todo. Quem tiver a oportunidade... Apesar dessas intervenções... Foram intervenções que, inclusive, salvaram o pé. Se essas intervenções não tivessem acontecido, nem a dos anos 80, lá do Odilon, nem agora da Ematerra, talvez o pé não tivesse existido. Quantos anos o pé do... Segundo estudos, entre 200 e 300 anos já. Inclusive, o memorial, que é... O memorial foi inaugurado em 11 de maio de 2006. Fazer 10 anos, né? A casa, no caso. A casa de Guilhermina. De Guilhermina. A casa onde o Augusto dos Anjos nasceu, ela não existe mais. Não existe. Não existe. Foi derrubada. Derrubada? Derrubada e ninguém sabe onde... Ninguém sabe quem derrubou? Não, porque naquela época não existia tombamento, né? Ah, sim. O que se preserva hoje é o pé de Tamarindo, o original. E a casa da Guilhermina. A capela, onde ele foi batizado, muito embora foi feita uma intervenção, mas muito pequena. E a casa de Guilhermina, que era ama de leite dele, que foi uma pessoa extremamente importante para ele. O filho mais novo de Augusto Guilherme é em homenagem a Guilhermina. E hoje o museu passa por uma reforma. Nós conseguimos firmar uma parceria com... Não dá para fazer uma reforma dessa sozinha. Então, a Energiza entrou com uma das patrocinadoras, a Prefeitura também fazendo uma parte e o Governo do Estado com outra parte. Professor Augusto César, como o senhor definiria realmente o estilo literário do poeta do eu? Acho que a poesia de Augusto César se caracteriza pelo sincrético. Ou seja, ele não tem uma característica única. Tanto que os teóricos não conseguiram colocar Augusto numa escola literária. Quem estuda literatura sabe que você tem arcadismo, barroco, romantismo. Então, incluíram Augusto como um pré-modernista. Mas, na verdade, a poesia dele é tão rica, ela tem traço de todas as escolas literárias. Tem o excesso do barroco, tem o olhar para a natureza dos romantismos. Agora, eu acredito que Augusto dos Anjos está muito mais próximo do romantismo americano. Sobretudo de um escritor chamado Edgar Allan Poe, que é um dos... Você dizia, Augusto dos Anjos, que é aquele romantismo, diferente do romantismo brasileiro. Eu estava até pensando nesse nome, mas eu estava com medo de compará-lo com Augusto, porque eu já tinha lido alguma coisa e o Edgar realmente tem alguma coisa... Então, o corvo, o gato preto, então acho que Augusto dos Anjos está muito mais próximo. Ou o poeta do eu teve com ele essa influência. Ele lê, inclusive, ele coloca Allan Poe e Shakespeare como os grandes escritores do mundo. As grandes influências dele. Qual a poesia ou o soneto dele que chamou a atenção, que você gosta de reclamar? Declama para a gente? Sempre me fazem essa pergunta e todas as respostas são diferentes, porque é um estado de espírito para mim. Eu leio Augusto dos Anjos todos os dias, então, hoje o poema que eu mais gosto dele é Última Vísio. Lê, vai, declama para a gente, declama. Quando o homem resgatado da cegueira vir Deus no simples grão de agilherrante, terá nascido nesse mesmo instante a mineralogia derradeira. A impérvia e a escuridão obnubilante há de cessar. Em sua glória inteira, Deus resplandecerá dentro da poeira como um gasofiláceo de diamante. Por aí vai. Apesar da linguagem, às vezes muito rabuscada, mas a gente nota que ele era muito humano. Ele vivia muito as coisas do cotidiano. E a sonoridade triste é escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouça em sons subterrâneos, do óbvio e oriundos, o choro da energia abandonada. Professor Jairo César, meu querido secretário de Cultura, eu quero que o senhor demore muito naquela secretaria, mesmo que mude os prefeitos, porque é difícil encontrar alguém que se dedique tão aprofundamente a um assunto como o senhor vem fazendo com relação à defesa da história e do nome do poeta do eu. Parabéns pelos trabalhos que o senhor tem realizado e que devem merecer dos homens cultos da Paraíba, da população como um todo, um carinho especial. Porque hoje não é fácil, no mundo atual, encontrar pessoas que se preocupem com a cultura e com a leitura. O senhor me impressiona. Que Deus continue deixando o senhor assim, firme, forte, escrevendo, fazendo coisas pela cultura da Paraíba. Eu agradeço demais o convite, me sinto honrado. Eu sou um telespectador fiel da TV Assembleia. Inclusive, parabenizar o presidente Adriano Galdino, a toda a equipe. Vocês prestam um relevante serviço à sociedade paraibana. O que? A TV Assembleia não só tem qualidade de imagem e de som, mas, sobretudo, de programação. E o Brasil precisa. A TV educa e deseduca com a mesma facilidade. E vocês estão de parabéns. Pois é. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Repito. Até o próximo Memória.doc. A TV Assembleia não só tem um prazer em 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 um